E olha, hoje, como eu havia prometido, vamos falar de educação antirracista. Mais do que é essencial falarmos nesse assunto. Em um país ainda marcado pelo abismo racial e de renda, entender e desenvolver uma educação antirracista é fundamental para que a justiça e a sociedade caminhem juntas. Isso vai muito além de aplicar a Lei 11.645 de 2008, que inclui no Currículo Oficial da Educação Básica a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. A lei é muito importante, mas é preciso reconhecer que o racismo estrutural existe, inclusive no ambiente escolar. Vamos conferir. A luta contra o racismo é histórica. Inspirados por nomes como Esperança Garcia, escolas hoje apostam na educação antirracista para transformar realidades. A educação antirracista vai além do combate ao racismo. Ela valoriza a história e cultura afro-brasileira e indígena, promovendo respeito à diversidade. Com base em leis, as escolas são incentivadas a incluir essas perspectivas em seus currículos e práticas pedagógicas. A Seduc, junto com o secretário Austin Bandeira, lançou um programa chamado Educar para Respeitar, que foi apresentado como um conjunto de iniciativas de ações para a promoção de educação antirracista e para a superação das desigualdades que a gente tem de raça e cor, ainda no processo de ensino e aprendizagem. Nesse conjunto de ações, a gente já teve uma série de formações de professores, gestores, em letramento racial, em educação antirracista. Quase 2 mil funcionários, servidores, gestores, professores formados. Nós também tivemos a criação de um comitê para o acompanhamento e a implementação de uma lei nacional que prevê a obrigatoriedade da oferta de histórico, cultura afro-brasileira, africana, indígena, nas nossas escolas. Então, esse comitê é muito atuante, também composto por atores da sociedade civil. Nós estamos lançando agora, no processo de matrícula para o ano que vem, uma grande campanha para a auto-identificação de raça e cor. A gente ainda tem muitos desafios para que os nossos alunos se reconheçam, em especial a população preta, parda, indígena, que reconheçam a sua raça e sua cor. E agora, em dezembro, nós também vamos ter um seminário para a promoção das relações da educação, das relações étnico-raciais. Um seminário que vai envolver uma série de atores, gestores, professores, tratando da necessidade de a gente promover uma educação antirracista no estado do Piauí. A Secretaria de Educação lançou uma cartilha antirracista, orientando práticas pedagógicas em 640 escolas estaduais. Essa cartilha já foi lançada, ela hoje está disponível no nosso site. Ela vai ser também entregue em breve para os gestores, para os professores, com orientações, mostrando como é importante você promover uma educação antirracista, como você consegue fazer isso. Tratando também do letramento racial, para que os nossos gestores, os nossos professores, não só tenham uma postura antirracista, mas também que eles consigam ajudar a superar as desigualdades raciais que a gente ainda tem no processo de aprendizagem. A gente sabe que os nossos estudantes negros ainda têm desafios, os indígenas ainda têm desafios, que precisam de um olhar específico para a superação, para que a gente gere as mesmas oportunidades para cada um dos nossos alunos. Através de iniciativas, escolas deixam de ser apenas espaços de aprendizado e se tornam ambientes de valorização da diversidade, combate ao preconceito e formação de cidadãos conscientes sobre o papel de cada um na construção da igualdade. Dados alarmantes reforçam a necessidade de ampliar políticas públicas. Investir em educação e inclusão é crucial para combater o racismo e transformar a realidade de milhões de brasileiros. A gente acredita, enquanto militante do movimento negro, como ativista, que a educação é um dos principais pontos para que a gente possa mudar algumas concepções nesse mundo, concepções racistas, concepções de violência. Então, a gente tem uma lei que é de 2003, que é a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas. Só ela supre? Não, ela não vai suprir. A gente supre também, através de formação dos professores, que a gente também possa estudar isso dentro de sala de aula de uma forma verdadeira. A gente também entende que essas políticas públicas, para além da lei, elas também atravessam outras questões, porque não é só estudar, mas para a gente ter essa representatividade em nível estadual, para a gente se ver. Isso é muito importante. A gente tem discutido, tanto nas escolas, com estudantes, com professores, como dentro da universidade. É preciso também que a universidade seja uma universidade aberta para as outras discussões de cidadania, incluindo as diversidades. E, quando você incluir as diversidades, você está discutindo as questões do racismo dessa população negra. É preciso que o aluno negro se mantenha dentro da universidade. que o aluno negro permaneça lá. Mas também é importante que a criança, na educação infantil, goste da escola, tenha prazer de estar na escola. Então, a educação, ela vai modificando. Quando uma criança negra entra na escola, que ela entende que a história dela não é só de escravidão. A história dela é de revolução, é de construção, é de desenvolvimento. Daquilo que a população negra contribuiu, né, para que esse país hoje se tornasse esse grande país, que é o Brasil, né, esse grande continente, que é o Brasil. Construir uma sociedade mais justa começa pelo reconhecimento e pela ação. Promover a educação antirracista e políticas de inclusão é plantar as sementes de um futuro onde todos tenham as mesmas oportunidades de crescer e sonhar. O movimento negro brasileiro surgiu em prol disso, para lutar para uma educação de qualidade, para que a gente possa ter bem viver.